Vamos fazer o seguinte, nós vamos te mostrar algumas imagens agora. Diga em voz alta ou só pelo pensamento se você viu uma arma ou um objeto diferente de uma arma. Como você acha que foi? A maioria das pessoas que faz esse tipo de tarefa confunde mais facilmente a furadeira com o revólver quando logo antes da furadeira aparecer é apresentado rapidamente o rosto de uma pessoa negra, mas quando o rosto de uma pessoa branca é apresentado antes da furadeira, as pessoas confundem bem menos a furadeira com o revólver. Se você acha que viu um revólver nas duas últimas vezes que mostramos as imagens, você cometeu esse mesmo erro. Essa é uma tarefa que foi usada em uma pesquisa para estudar o preconceito. Um caso dramático pode nos ajudar a entender o que está por detrás dessa tarefa. Em 1999, um jovem negro e imigrante chamado Amadou Diallo morava nos Estados Unidos e estava na porta de sua casa à noite, quando foi abordado por quatro policiais em uma viatura. Assustado com a abordagem, Amadou tirou a sua carteira do bolso, mas logo depois disso ele foi atingido por 19 tiros, dos 41 tiros que os policiais dispararam contra ele. Eles confundiram a carteira de Amadou com uma arma, assim como muitas pessoas confundem uma furadeira com uma arma na tarefa que fizemos no início do vídeo. Antes de falar mais sobre o preconceito, vamos entender um pouco melhor sobre o que está por detrás dele. Uma das coisas mais básicas e espontâneas que a nossa mente faz é categorizar. Isso ocorre porque o cérebro não dá conta de processar todas as informações disponíveis em um ambiente, e por isso ele costuma usar atalhos na hora de processar informações. Categorizar coisas economiza nosso tempo, nossa atenção e nos torna mais preparados para lidar com mudanças no ambiente. Mas categorizar também pode nos levar a erros, principalmente quando o que estamos categorizando são pessoas, e nós fazemos isso o tempo todo sem nem perceber. Categorizamos as pessoas em diferentes grupos, como mulheres, japoneses, americanos ou roqueiros. Esses grupos são diferentes exemplos do que chamamos na psicologia de estereótipo. O estereótipo é aquilo que acreditamos sobre como são as pessoas que fazem parte de um determinado grupo. Já o preconceito é uma avaliação afetiva que possuímos sobre um grupo. O preconceito tem a ver com quanto que de um modo geral você gosta ou não dos membros de um grupo. Você pode estar consciente desse preconceito e até mesmo tentar convencer os outros a sentirem o mesmo que você sente por um grupo, mas nem todo preconceito é assim. Também ocorre o que chamamos na psicologia de preconceito implícito. É uma avaliação que possuímos sobre um grupo, mas que não necessariamente temos consciência dela. Ainda assim, o preconceito implícito pode nos levar a agir preconceituosamente com outros, mesmo que de maneiras mais sutis e veladas. Por exemplo, em um estudo, pessoas que tinham um preconceito racial implícito maior eram menos simpáticas e comunicativas quando interagiam com um negro. Tanto estereótipos quanto preconceitos podem levar uma pessoa a discriminar alguém. A discriminação ocorre quando uma ou mais pessoas são tratadas de um jeito diferente por serem percebidas como parte de um grupo. E esse tratamento diferenciado pode tanto desfavorecer quanto favorecer a pessoa discriminada. O exemplo radical disso foi a segregação racial estabelecida no Apartheid, que prevaleceu como regime político na África do Sul até os anos 90. Reconhecer que as pessoas categorizam automaticamente tanto cadeiras quanto pessoas não é o mesmo que validar ou concordar com esse fato. Negar que isso ocorre não resolve o problema, por pior que seja reconhecer isso. A violência ou desfavorecimento de qualquer pessoa pelo mero fato de ela ser percebida como parte de um grupo é algo que não desejamos em uma sociedade democrática, já que um dia alguém pode querer agir assim com você por achar que você faz parte de um grupo que ela não gosta. O conhecimento sobre o preconceito pode nos ajudar não só entendendo os aspectos mais básicos da nossa mente social, que influencia várias das nossas interações com os outros no dia a dia, mas também pode nos ajudar a diminuir o preconceito ou pelo menos o seu impacto no comportamento das pessoas. O que você acha das pessoas que curtem e compartilham os nossos vídeos? Se você nunca fez isso, deixe o preconceito de lado e entra para esse grupo você também. Curta e compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.